Olá pessoal, bom dia! Neste treinamento vamos aprender sobre duplicação de processos e vocês vão ver que é um procedimento muito simples. Primeiro, estamos aqui na tela inicial de controle de processos, eu vou escolher um processo qualquer, por exemplo esse aqui 2465 e aí abrir o processo e o que eu quero aqui é duplicar esse processo para criar um outro processo parecido com esse, então eu venho aqui no botão de duplicar processo, clico aqui e aí eu vou e digo qual é o interessado, por exemplo eu posso dizer que o interessado é, sei lá, Luiz Henrique e aí duplicar e o sistema automaticamente vai gerar um processo duplicado com outra numeração. E uma característica muito importante dessa questão da duplicação do processo é que muitas vezes nós temos uma situação em que o processo já possui algum tipo de documento interno, então eu cliquei aqui e criei um documento, um requerimento dentro do processo para simplificar e aí esse processo duplicado ele vem com a estrutura original do processo que deu origem a ele, então é um processo que já tem o requerimento dentro e por causa disso se nós duplicarmos um processo que já possui vários documentos nós podemos simplificar muito o preenchimento destes documentos em processos que são padronizados. Música 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 Música